As casas espíritas, assim como tudo na vida, passam por várias fases. O que se observa atualmente é que muitas procuram enfatizar certos aspectos na sua área de atuação que elas têm como muito caras. Muitas encontraram na educação, no ensino, uma forma mais eficaz de tornar capazes, de capacitar os seus trabalhadores. A TV Web Luz, com grande satisfação, recebe hoje Carlos Henrique Costa, estudioso da doutrina, palestrante. E nós da TV Web Luz perguntamos ao Costa, qual a importância do ensino em uma casa espírita? Olá a todos, é um prazer, um grande prazer estar aqui novamente. O ensino é a base de tudo. Sempre a gente vai ver, em qualquer agremiação, em qualquer sociedade, que à medida que você aprofunda o estudo, à medida que todos têm acesso ao estudo, ao conhecimento, tudo começa a melhorar, tudo começa a se resolver, tudo começa a crescer. Para o Espiritismo, o ensino é fundamental. Kardec já falava sobre isso, que quem não tiver força para estudar, que se abstenha. O médio que não tiver força para estudar, que se abstenha. O mundo espiritual é extremamente complexo, extremamente delicado. É muito importante, a literatura espírita é vasta, e é muito importante ao espírita, ao praticante espírita, buscar esse conhecimento. À medida que ele busca esse conhecimento, ele se torna uma ferramenta mais útil, uma ferramenta melhor dos Espíritos superiores. Costa, uma preocupação, aliás, uma pergunta obrigatória. Se essa importância é dada exatamente pelo temor de repetição de antigos vícios, aquelas casas que, há 20, 30 anos atrás, continuam agindo da mesma forma, sem a gente observar uma pequena mudança. O que a gente observa? As obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênesis, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, são obras necessárias de serem conhecidas, de serem estudadas. Toda a obra do André Luiz, que o Chico Xavier trouxe, as obras que o Filomeno Miranda traz, através do Divaldo Pereira Franco, tem uma vasta, Leão Deni, todos esses autores necessariamente devem ser lidos e estudados. Se você não lê, se você não estuda, a casa tende a se estagnar. O plano espiritual não pode contar com esses irmãos além do que eles sabem. E muitas vezes, o que se sabe é muito pouco. À medida que essa base, que se tem essa base, à medida que você tem a base primordial, que são as obras do André Luiz, antes disso, as obras básicas de Karteck, você começa a ter todo esse alicerce, mais coisas vão aparecendo, mais oportunidades vão aparecendo de conhecimento, de aprendizado, vai se compreendendo tanto que não se sabe, e os Espíritos vão nos trazer naturalmente coisas interessantes, estudos interessantes. Outras obras complementares começam a aparecer. Gabriel Delany, Bozano, todos esses começam a aparecer e vêm a somar a tudo isso daí. As casas que querem crescer, eu entendo que o crescimento se dá através do estudo. Não há outra fórmula, né? Não há. Não há outra fórmula, né? Não há. E isso é bastante preocupante, né, Costa? Porque a gente observa que a gente tem que atentar para a nossa realidade. Nós somos um povo que tem uma certa aversão à leitura. Então, era uma preocupação. No GEMB, onde fazemos parte da diretoria de ensino, o que a gente temia quando foi obrigatório se colocar todas as obras básicas, todas as obras do André Luiz, em seis anos, estuda-se, além do livro dos Espíritos, o Evangelho, que é visto em três anos nas obras, nos três anos que tem, básico 1, básico 2 e básico 3, cada ano se estuda uma obra. Normalmente do André Luiz, né? E com avaliações. O que se imaginava no primeiro momento? Que haveria uma desistência muito grande, que haveria... Muitos alunos acabariam não concluindo o curso por causa da nova exigência. E o que se viu foi o contrário. Bem o contrário. A gente percebeu que a desistência diminuiu, os alunos se sentem mais motivados, os alunos estão conversando num outro nível. E tudo isso, antes, e eu até falei num programa aqui, que entravam 300 alunos, se formavam 45. Hoje, naquela época, tínhamos 800 alunos. Hoje estamos com quase 1.200, 1.182. E está se formando quase 100 alunos. Então, você percebe que houve um aumento, dificuldades, a casa está se ampliando, mas houve um aumento de alunos. Os alunos estão buscando mais, e com mais alegria, o estudar, o aprender. Muitos alunos chegam tendo a certeza de que o tempo que vão ficar ali vai valer a pena. Eles, de fato, vão aprender o Espiritismo. Será que o aluno que está tendo a oportunidade de aprender profundamente não vai se interessar mais? Mas aí é que está. Minha preocupação, a gente fala, por exemplo, quando o aluno já vem com aquela vontade de participar, de frequentar as aulas. Mas e aquele que, lamentavelmente, às vezes a gente... Eu falo isso, não vou citar nomes, mas eu observei muito isso. Pessoas que acham que simplesmente eu tenho muito amor naquilo que eu faço, então a pessoa já se coloca na posição de poder fazer um trabalho na casa espírita. Mas como? Você mesmo aqui disse a uma farta literatura que daria suporte a um trabalho e, de repente, ainda se encontra aquela resistência daquele trabalhador que diz não, mas eu acho que todo esse carinho que eu tenho pelas pessoas é suficiente. Como vencer esse tipo de resistência? Olha, mostrando quanto ele pode ser enganado. Um médico, quanto tempo ele estuda para poder cuidar do corpo físico? E o corpo físico, ele vê. O paciente, ele está vendo. O médium, o quanto ele precisa saber para saber se aquele espírito que está falando, se está mentindo, se está enganando? Aí a gente tem exemplos. Quantas pessoas imaginam, por exemplo, que um espírito que chega em um trabalho qualquer e diga, olha, eu estou perdido, estou procurando, eu tenho 10 anos, sou uma criança e eu estou perdido aqui no mundo espiritual procurando onde está minha mãe, onde está meu pai. Se o aluno não estudou, ele não vai perceber que esse espírito é um mistificador, que ele está mentindo, que não existem crianças abandonadas no mundo espiritual. Todas as crianças, todas as pessoas que desencarnam na idade infantil são recolhidas. Agora, muitos espíritos, se ele não estudou, ele não vai saber que o espírito pode tomar um formato de infantil para enganar, para, de alguma forma, obsidiar aquelas pessoas. Então, se nós queremos servir, o amor é importante, mas o amor e o conhecimento é fundamental, são duas as asas. Muitos erros se cometem em função do amor. E a sabedoria é importante, o conhecimento é importante, o ensinamento é importante. Como ajudar um espírito se nós só vamos pela emoção sem ir com a razão? Como nós sabemos que algo que está escrito é bom se nós não temos o conhecimento na base? Às vezes a gente vê muitos escritos, infelizmente muitos livros, que não são espíritas, se dizem espíritas, mas não tem a base cadequiana, não tem a base evangélica. E isso, infelizmente, engana muitas pessoas. Enganar muitas pessoas, realmente. E outra coisa, eu já ouvi isso de um estudioso da doutrina que já não está mais entre nós. Uma vez, numa palestra, ele disse que a maior parte dos frequentadores das casas espíritas não eram espíritas, mas simplesmente simpatizantes. E isso, tem que tomar cuidado. Para se entrar em contato com os espíritos, necessariamente, é necessário ter o conhecimento. Kardec, ele é muito claro. Nas suas obras, ele mostra exatamente como deve ser feito. As obras de André Luiz, a psicografia do Chico Xavier, também ensina muito a respeito. As obras que Divaldo está trazendo agora, Ivone Pereira, Gabriel Delany, Leão Denis, tantos outros, centenas de outros, trouxeram muitas informações enriquecedoras. Junto com esse trigo, também tem um joio. E é importante separar qual é o livro que é bom e qual que não é bom. Qual que informa e qual que desinforma. E se a pessoa não tem o conhecimento das obras básicas, a pessoa não vai levar como bom algo que não é. e muitas vezes pode acabar perturbando os trabalhos nas casas. Quando todo mundo estuda, quando está todo mundo estudando, o que você percebe? Que a casa cresce, que o trabalho cresce, que as pessoas realmente ficam muito mais felizes, que as pessoas conseguem ajudar com maior eficiência e conseguem entender quando aquele irmão que está falando, em vez de ser um irmão para orientar, ele é um irmão para ser orientado. É essa a diferença de quem estuda e quem não estuda. E quando a pessoa que chega à casa espírita começa a compreender isso, a gente percebe que ele não se opõe ao estudo, pelo contrário. O que a gente observa no GEMB, nos finais de ano, que os alunos vão estar saindo de férias, pedindo livros, pedindo orientação de qual livro eles vão ler. Ora, tem as leituras obrigatórias que eles usam durante o ano e por que ainda querem mais, que não é obrigado? Mas eles adquiriram o gosto da leitura, eles adquiriram o gosto do aprendizado, se descontinuam no novo mundo e eles perceberam o crescimento que isso lhes fez. Quando o aluno começa a estudar, ele percebe que nunca mais vai se parar de estudar. E isso é bom. E ele percebe que isso é bom. Você falando aqui ou aqui pensando, realmente as obras de André Luiz realmente são de suma importância para as pessoas que iniciando lá a doutrina espírita. São revelações. Só os espíritos poderiam revelar todas aquelas coisas. Kardec foi profundo, mas André Luiz complementa. Quem vai trabalhar com desobsessão, fundamental, conhecer Filomeno de Miranda também, conhecer Ivone Pereira, Recorações da Mediunidade, Devação Divisiva e tantas outras obras dela. Muitos outros autores, Leão Deni, também imprescindível. Quer dizer, a cada momento você pode buscar outras obras. E o que você percebe? A partir do momento que aquele que a base está feita vem a oportunidade de se estudar mais, de se aprofundar mais. Cursos que naturalmente saem por dúvidas que se tem e se vai pesquisar e fica claro, por exemplo, só para citar um dos exemplos de um curso que está sendo feito na casa por solicitação até dos alunos e de alguns educadores, porque não, onde a gente está discutindo do átomo ao arcanjo e está mostrado no livro dos Espíritos, na Gênesis, Leão Deni, Gabriel Delany, todos esses autores mostram que o Espírito foi criado no mineral. É liberado do mineral para o vegetal, que do vegetal ele passa, a partir da glória orgânica, ele passa para o mundo animal. Como é que se dá a evolução dele? E isso está nas obras. Mas só na questão 44 do livro dos Espíritos, é perguntado para os Espíritos de onde veio a vida, de onde veio o ser humano. Os Espíritos respondem, a terra os contínge germe. E ninguém dá muita importância para essa resposta, só que essa resposta é muito reveladora. É muito reveladora. E ela se complementa na Gênesis, na própria questão 607, na questão 540, no livro dos Espíritos. mas são detalhes que se você não tiver toda a base, você não vai conseguir pegar, não vai conseguir compreender. Como nas obras básicas, nessas obras do André Luiz, nessas obras do Divaldo, toda a explicação dos dramas que estamos vivendo hoje, está ali explicado. A depressão que se fala tanto, olha lá no mundo maior, explicando como se sai, como através do Espiritismo, através dos passos, através da oração e principalmente através da caridade, da mudança íntima, se sai de uma situação dessa. E aí você experimenta. Está lá no livro. Aí chega alguém com um estado muito depressivo e você sugere que a pessoa vai fazer a caridade, vai participar dos passos. E a gente percebe claramente que em muito pouco tempo a pessoa já consegue estar mais resistente, estar melhor, estar mais equilibrada. E isso está nas obras. Lógico, ninguém deve abandonar o tratamento médico, mas a gente percebe quanto isso faz diferença. Como o Espiritismo pode buscar a causa. Perfeito. da situação. E também procurar sensibilizar as pessoas. A gente vê num mundo de muita complexidade como o nosso, as pessoas nem se dão conta de quantas coisas boas acontecem. As pessoas entram na casa espírita e elas também não se dão conta de que alguma mudança, talvez, que ela não sinta, mas é visível para os outros, que houve alguma mudança naquela pessoa para melhor. a medida que a pessoa vai e começa a entender e começa a se entender a partir das obras, começa a compreender. Compreender o quê? Compreender Deus, que é o principal. A partir do momento que se compreende que as leis de Deus são perfeitas e, portanto, não existem enganos e, portanto, não existem vítimas no universo, então eu também não sou vítima. Então, espera um pouquinho. Se a lei de causa e efeito é perfeita, eu dei causa a esse efeito que hoje eu estou vivenciando, mas eu ainda tenho meu livre-arbítrio. O que eu posso fazer para amenizar essa situação? O que eu posso fazer para viver nessa situação? Não fugir dos problemas, porque não tem como nós fugirmos da nossa consciência, mas tem como eu resolver os problemas, de fato, corrigir. E isso o Espiritismo nos dá a oportunidade. Quando a gente começa a confiar mais em Deus, que o Espiritismo traz as leis, deixa aquilo muito claro. E quando as pessoas se dispõem a realmente não mudar a situação, mas mudar a si mesmo e olhar a vida com um outro olhar e ter a coragem de resolver esses problemas que o Espiritismo dá e percebe que quando faz esse movimento vai ter sim ajuda, vai ter sim amparo através da oração, através da prece dos Espíritos e também dos amigos, dos colegas, dos livros, das literaturas, tudo começa a se transformar. então é possível a todo mundo que estiver disposto e tenha lá seus 15, 20 minutos para se dedicar diariamente à leitura, à prece, à oração, ao estudo, está aí, está a oportunidade oferecida. E observe, quanto tempo a gente fica na frente da televisão assistindo um programa qualquer e não vai nos acrescentar nada e tantos livros que podem mudar a nossa vida. Aquele programa, aquele programa de televisão pode durar para uma encarnação, talvez, oferecer alguma coisa, nós estamos falando do Espírito imortal. O Espiritismo vem trazendo informações que aquele Espírito vai usar para a eternidade. E nós não temos essa noção de eternidade. Não estou falando de 10 anos, 20 anos, 100 anos, 1 milhão de anos, 2 bilhões de anos. Não, estou falando de eternidade. Maravilhoso. Olha, o que dizer de tudo isso, o que nos conforta, ainda que possamos sofrer, é que nós temos que entender que nós fazemos parte de um projeto grandioso de Deus. Sim, e somos convidados a todo momento, mas nós temos o livre-arbítrio. É necessário exercê-lo a nosso favor, que a gente aceite o convite. Perfeito. o convite está sendo feito. Maravilhoso. O Costa, foi uma grande satisfação de receber aqui na TV Web Luz. Nós esperamos que esse nosso contato não termine aqui, mas que a gente possa, e será com grande satisfação, receber uma outra oportunidade para que a gente possa em maior profundidade, abordar esses temas certamente tão caros para cada um de nós. Para você que nos acompanhou até agora, um até breve e fiquem com Deus. muito de todo a gente. E aí Música